A Arassatuba recebe hoje um teatro um pouco diferente, viu? Ele é móvel e a cada dia tá num lugar, aí num outro lugar diferente, um novo endereço. Muito bacana, né? Priscila Andrade, que é nossa repórter, ele também é atriz. Meu Deus do céu, tá onde, hein Priscila? Me conta, como é que vai ser? Boa tarde. Ué, mas cadê a Priscila, repórter? Ah, deixa pra lá, não tem problema, eu que vou fazer esse link ao vivo. Não vai mesmo, mocinha, mas não vai. Me dá isso aqui, garoto, que absurdo. Boa tarde pra você, casa grande, boa tarde pra você que tá acompanhando, boa tarde pro senhor também, seu macaco prego galego, é isso? Boa tarde, é bem educada. Por que você é tão especial assim, posso saber, moço? Ah, é porque disseram que eu tô em risco de extinção, o que que é isso? Você deve tá na linha vermelha, viu? Mas calma, dá licença, que agora eu quero falar um pouquinho com os atores por trás desse personagem tão carismático. Dá licença, com quem eu tô falando aqui? Tita Azevedo. Tita, e você? Vanessa Silva. Vanessa e... Davi Caldas. Davi, os três são parte da companhia Pia Fraude, eles são de São Paulo, tem mais de 30 anos de carreira e estão fazendo um verdadeiro show pelas cidades aqui no interior de São Paulo. Agora, Bichos Vermelhos é o espetáculo que vocês estão trazendo, por que que é tão importante, tanto pra crianças, principalmente pros adultos? Bom, Bichos Vermelhos fala sobre os animais que estão na lista vermelha em risco de extinção, então é muito importante porque conscientiza as crianças e mostra a importância da gente cuidar do nosso meio ambiente, cuidar dos nossos bichinhos, porque se eles entrarem em extinção, como é que fica, né? O espetáculo que vocês trouxeram tem mais de 20 personagens criados por vocês, de uma forma lúdica, e a criançada, ela capta essa mensagem específica sobre o cuidado que tem que ter com a natureza, principalmente com os animais com risco de extinção? Ah, capta totalmente. Primeiro porque é muito lúdico, é muito colorido, então isso já segura a criança, e segundo que a gente abre muitas brechas pra que elas deem soluções, pra que elas ajudem, então isso faz com que elas percebam que isso é sério, é importante, que a gente tem que cuidar. Ah, ok. Lembrando, gente, que a gente acabou de receber a informação de que não tem mais vaga, não tem mais espaço pra criançada, e eles têm mais duas apresentações hoje, é o único dia em Aracatuba, tem as 2 da tarde, logo mais às 3 horas, mas não tem como, mas eu quero saber o seguinte, vocês voltam ainda pra Aracatuba? É só chamar que a gente vem. Você tem certeza, gente? Eu também posso assistir, também? Claro, www.piafraus.com.br Mas você não perde uma pra fazer o Merchan, hein, Macaco? Então tá bom, gente, eu vou jogar pra você aí, Casa Grande. Tô decepcionado, eu confesso, viu, Pri? Tava achando que ia rolar aqui ao vivo pra todo mundo, o pessoal ia poder participar, mas já estourou, já esgotou aí os ingressos, mas com certeza o pessoal volta, é sempre importante estimular aí a cultura aqui na região, por isso que nós trouxemos o Macaco Prego, que arrebentou nesse ao vivo. Obrigado a você, Priscila, cuidado pra não perder o lugar pra ele, viu? Roubou a cena, boa tarde, gente.